E aí, belezinha? Como vocês podem ter percebido, nós ficamos duas semanas sem lançar vídeos do Clérigos de Patreon. Nós tiramos umas férias leves, mas agora voltamos com tudo. E para compensar esse tempinho perdido, nós vamos lançar vídeos do Clérigos de Patreon na segunda e na sexta. Dois vídeos dos Clérigos de Patreon nas duas últimas semanas. E se você quer ajudar ainda mais o Formação Fireball, dê uma olhadinha no nosso Patreon. Enfim, vamos ao vídeo. A galera pediu, e aqui está, Savage World. E esse sistema deu o que falar quando saiu. Um sistema simples, direto e bem genérico. Perfeito para diferentes campanhas. Fechou, mas qual que é a proposta geral do sistema? Criar algo que sirva para jogos tensos, terríveis e com altos índices de fatalidade. Uma coisa brutal, uma coisa selvagem. A parada é que ele é bem genérico, então você consegue adaptar para várias coisas. Tive uma ideia para um RPG incrível. Nós vamos jogar Battlefield. E nós vamos jogar com Savage Worlds. Então tá me dizendo que o RPG que tu mostrou para a gente. Semana passada, Savage World Zelda vai agora virar Savage World Battlefield. Exato. E o sistema? Como ele funciona? Simples. Você vai rolar dados para determinar se você conseguiu sucesso em uma tarefa ou não. E o dado que você rola depende do quanto você manja da parada. Se você manja pouco, você vai rolar apenas um D4. E à medida que você vai se tornando mais foda, a parada vai aumentando. Até chegar em um D12. Tu abre a porta, tu vê uma galera com armas apontadas para o grupo. O que que tu faz? Eu saco a minha arma. E pego o meu dado. Porra, D12? Pô, é um dado alto, né? É um dado bem... bem potente, assim. E claro, isso é comprado com pontos na criação de personagem. Tá, fechou. Tu vai rolar um dado para poder definir se tu conseguiu passar naquela tarefa ou não. Mas qual que é a dificuldade? Depende do teste. O padrão será sempre 4. De forma geral, você vai rolar o seu dado e ver se você tirou 4 ou mais. E isso é um sucesso. Menos que isso, você falhou. E agora você vê a importância de ter um valor alto nas perícias. Então, dá cara, para tu conseguir passar nesse teste de atletismo, tu precisa tirar 6 ou mais. 6 ou mais? Essa é a dificuldade. Pô, mas eu só rolo um D4 porque eu não tenho muito treinamento e tal. Tá, isso quer dizer que é impossível, quer dizer que eu morri. Fatalidades, brother. Fatalidades. O sistema conta também com uma coisa chamada ampliações. Cada resultado é maior que 4. Em 4, lhe concede uma ampliação. Um 8, por exemplo, seria um sucesso e uma ampliação e uma dificuldade 4. Um 10 continua sendo um sucesso e uma ampliação, faltando 2 para uma ampliação. O legal é que cada ampliação te dá coisas a mais nesse teste. E seria algo como mais sucessos. Rolo o tiro. Caralho, velho. 12? Isso dá tipo um sucesso e duas ampliações. O que você vai fazer com as duas ampliações? Cara, com cada ampliação eu vou tirar o membro do brother. Porra. Que violência para um monge pacifista. O sistema conta também com um abrir de dados. Cada resultado mais alto no possível dado faz você rolar o dado de novo e somar ao valor final. Tirar 6 em 1d6 faz você rolar o dado de novo. Um 8 em 1d8 também. 8 em 1d8 também. É, foi o que eu falei agora. E assim vai. E claro, isso pode te dar mais ampliações. Beleza? Faz o teste aí. Então tá. Oh, 6. Caralho. Oh, 6. 6. 3. A dificuldade era 4. Outra parada muito maneira do sistema é que você rola também um dado selvagem. E sempre que você for rolar um dado para um teste, você também rola um dado de 6 faces. Esse dado de 6 faces a mais é um dado selvagem. Ele também pode ser aberto, ou seja, se você rolar 6 nesse dado, você rola de novo e soma o resultado ao 6. A parada é que o resultado do seu dado selvagem pode substituir o resultado do seu dado normal. Tirou 3 no seu D8, mas tirou 5 no dado selvagem? O seu resultado final é 5. Isso torna o sistema menos frustrante e também te dá umas coisas bem legais. Tirar 1 no dado selvagem é uma complicação para a cena. E isso é independente de você conseguir um resultado bom no seu dado normal. Pode rolar. Fechou. Rapaz? 12. 3 ampliações, brother. Porra. Cara, foi um bom resultado, mas tu tirou 1 no teu dado selvagem, né? O elefante morreu. Mas não tinha nem elefante na cena. Espera. Savage Worlds é um ótimo sistema genérico. Confira no site da Retropunk e adquira o seu. Boa semana. E boas rolagens. Duh. Tu abre a porta e tem os caras armados olhando pra ti. O que que tu faz? Bom, eu vou pegar o meu dog. 12 é um dado alto, né? Um dado de quem manja das coisas. Tem que ficar sério? Tem que ficar sério. Tem que ficar sério. Tu abre a porta e tem uma galera com armas apontadas pro grupo. Olha aí pra câmera. Tu abre a porta e tem uma galera com armas apontadas para o grupo. O que que tu faz? Eu saco a minha arma. Eu vou pegar. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Formação Fireball. Se você gostou do vídeo e quer saber mais da série ou se você ficou boiando nesse vídeo e quer saber o que aconteceu antes, temos um vídeo aqui. Que é o vídeo anterior. Se você gostou do que viu e quer apoiar a formação, considere dar um like e se inscrever no canal. E se você curte a Formação Fireball e quer fazer essa bola de fogo causar mais dano, considere dar uma olhadinha no nosso Patreon. Clicando aqui. Não sei. Isso é sim. Nãocel мас gelo. Não, não. Não tem mais. Não, não tem mais. Não, não. Não. Não tem mais. Não tem mais. Tchau, tchau.